A Maria faz vergonha nessa casa aqui, a gente não pode fazer nada, que não tem nada de tempero pra fazer uma comida, salão de água, não tem nada assim. Ô Vieira! É aqui. Ligeiro, meu filho. Olha, é o seguinte, vamos lá na rua comigo, que eu vou comprar tudo de tempero que tá faltando aqui em casa, que aqui em casa faz vergonha, não tem nem denteado pra fazer um arroz. Então bora comigo, que pra me ajudar a fazer as coisas, que eu vou comprar tudo que tá faltando lá aqui em casa. Foi uma trocagem de roupa, nós. Eu só vou trocar de roupa, não vou trocar de roupa. Vai trocar de roupa. Embora, Sara, deixa de demora, Sara. Como é que a pessoa vai vestir uma blusa? Porra, aproveite, antia, você pega o esquema dessa toalha, molhada, puxa e deixou isso aí na cama. Vixe que depois não chega no risco. E pegue sua carteira, quer você cá e paga. Fica enrolando. Enrolando até os olhos, eu tô enrolando. Embora, deixa de demora. Embora. Aí, Dani, ó. Até que enfim fica amassado nessa casa, olha. Até que enfim, já tava na hora. Ô, coisa boa. Ô, Flor, velha. Como é que pode, cara? Lá tem um entregador pra vir entregar. Você pega e diz que não precisa o rapaz vir entregar na moto. Por quê? Porque tinha eu pra levar essas coisas. Se eu soubesse que era pra sair desse jeito, eu não tinha vindo, não. Ou então eu tinha pedido pro rapaz trazer. Ai, Maria. Coisa pesada, mano. Tu se maldiz demais. O jardim homem frouxo esse que tu é. Pelo amor de Deus, teu homem é um rato. Para de reclamar e leva você daí. Pelo menos me ajuda com isso aqui. Leve você, que o jardim homem é você que fica querendo botar peso para a mulher levar. Cadê o cavalheirismo? Não se faz mais ou menos antigamente. Não é ruim, viu, velho. Pronto, até que vem chegando. Tá pra não aguentar mais esse negócio aqui no meu prato. Muito bonito, né, Sara? Pra você, ao invés de você chegar e já procurar me ajudar, já vai logo aí se sentando, né? Muito bonito. Aproveita que a senhora tá dentro, já tem um copo de agulhinho. E muito folgada também, viu? É muita folga. O dago é água, bem geladinha. Espera aí, Denise. Vai com calma. Se não for assim, eu não vou conseguir, não. Eu não tenho certeza de direito. Olha, tá até cansado. E o pé pra cá sim. Ah, Marinha, vai. Cansa. Pensa que não cansa, não. Marinha, menino. Põe. Tá difícil, filha. Tá difícil. Pera aí, senão tu vai me machucar. Ah, Marinha. Calma. Eu vou conseguir, peraí. Se a gente for conseguir, se a gente for conseguir, se a gente for que quiser, filha. Pera aí. Não, esse jeito aqui não dá não, é, Denise? Ó, não dá? Confia no pró aqui, ó. Vai dar certo. Tá na porta não. Eu vou. Tá, não. Ah, mulher. Eu vou conseguir, não é? Peraí, eu vou conseguir, não é? Peraí, eu vou conseguir, não é? Eles não tem certeza de que nós chegamos, não é? Tá, olha, faz de conta, faz de conta, faz de conta, eu vou tomar de conta. Você quer resistir, filha? Você só ainda tá com o pecado, pois eu não uso. Eu vou conseguir. Ai, tá, tô cansando, cara. E eu, não é doido, né? Vai, Denise, rápido. Calma, eu vou botar, filha, eu vou botar rápido. Ô, meu nome fraco, ó. Vai se tacar na parede. Calma, eu vou botar rapidinho, você para de reclamar. Calma, que eu vou botar. Olha, meu filho, olha, tô falando. Calma, que eu penso que é fácil, é rápido. É fácil. É fácil. Faz a hora que eu não ficar tentando aqui, filha. Até eu já tô cansada. Olha, vai cair pra trás. Ah, eu vou conseguir, agora eu consigo. Vou cair pra trás, eu tô com a cabeça na parede. Aí, pronto. Aí. Falei que eu conseguia, consegui. Ai, meu Deus, até aqui sim, eu tava cansada. Ai. Cansei. E eu? Ai, ai. E aí, eu tô com a cabeça na parede. E aí, eu tô com a cabeça na parede. E aí, eu tô com a cabeça na parede. E aí, eu tô com a cabeça na parede.